Olá, meus amores! Hoje damos início ao livro 3 de arte, que traz como a primeira unidade a arte pré-colombiana. Para começar, eu vou perguntar a vocês. Vocês sabem que monumento é esse? E onde é que ele está localizado? Se vocês responderam que é uma pirâmide, estão certos, tá? E ele está localizado na América Central. Mas agora vocês devem estar se perguntando, eu acho que Valquíria está doida, porque existe pirâmide fora do Egito? Sim, existem. Nesta unidade, nós vamos conhecer muitas pirâmides, muitos edifícios e demais formas de arte que existem na América. Essa imagem aí, essa pirâmide que vocês estão vendo, é a pirâmide Kukukam, construída pelos maias no século XII, na antiga cidade de Xiquis Itá. Hoje, território do estado de Ucatã, que fica no país doméstico, tá, gente? Vocês estudaram na disciplina de História que, no fim do século XV, os espanhóis chegaram ao continente americano, certo? Lembram do que eles encontraram aqui? Ao longo das expedições europeias à América, iniciadas por Cristóvão Colombo em 1492 e estendidas até a primeira década do século XVI, os europeus se depararam com civilizações já organizadas, que ocupavam regiões do continente americano desde a pré-história. Talvez você questione o porquê de os europeus quererem dominar tais civilizações, se elas já eram organizadas. Para entender esse processo, é preciso compreender que havia muito entusiasmo no período das grandes navegações, em que se buscava desbravar terras desconhecidas além mar. Fazia parte do pensamento iluminista originado num renascimento europeu, conforme visto no caderno anterior. A ideia de civilizar os povos tidos como selvagens na visão europeia. Além disso, havia grande interesse comercial na exploração de recursos naturais, que ocorreu por meio do processo colonizador. Os habitantes nativos das Américas são chamados de ameríndios, estavam distribuídos por diversas regiões de nosso continente antes da chegada de Colômbia. Dessa maneira, tudo o que é anterior a essa fase é denominado de pré-colombiano. Conheceremos agora a produção artística e arquitetônica das três maiores civilizações pré-colombianas, a Maia, a Azteca e a Inca. Das três civilizações que estudaremos, a civilização Maia é a mais antiga. Há registro de ocupação dos povos maias em regiões da América Central, que datam de aproximadamente 2.600 anos antes de Cristo. A civilização Maia passou por dois períodos chamados de pré-clássico, de mil anos antes de Cristo a 300 anos depois de Cristo, e o clássico, que é 300 anos depois de Cristo a 900 anos depois de Cristo. A partir de agora, quando veremos uma data que for mencionada após a Era Cristã, não haverá mais a sigla DC, tá gente? O primeiro foi caracterizado pela prosperidade de algumas cidades e contou com grande desenvolvimento na astronomia, nos cálculos, na escrita e na arte. Das construções arquitetônicas mais importantes da civilização Maia, feitas geralmente com grandes blocos de pedra, podemos destacar seus templos. Que formato tem essa plataforma? O que há em seu topo? Qual é o formato da construção que está neste topo? Como se faz para chegar lá? Essa imagem mostra um templo maia em Tikal, na Guatemala, América Central. Observe como a plataforma desse templo tem formato piramidal, ou seja, de pirâmide, com base retangular. O tempo construído em seu topo também tem base retangular, e o acesso a ele é feito por meio de um conjunto de muitos degraus íngremes. Como no Egito Antigo, esse padrão era o mais comum nas construções dos tempos maias. Alguns deles estão muito bem conservados até a atualidade. As esculturas também foram uma manifestação artística muito desenvolvida pelos maias. As peças podiam apresentar decoração geométrica e elementos zoomórficos, estilizados e formas humanas. Podiam tanto ser encontradas em conjunto, ornando os templos e palácios, quanto serem produzidas individualmente, esculpidas em um único bloco de pedras, às vezes com grandes proporções. Já a cerâmica maia era produzida para duas finalidades, a ser usada no cotidiano e em rituais fúnebres. Ao longo da civilização maia, as formas dos vasos foram ganhando mais sostificação. Aqueles produzidos nos últimos séculos de existência da civilização, apresentavam formas muito delicadas e pinturas mais elaboradas. Observe o vaso maia que vocês veem aí na foto. O que mais chama sua atenção nessa peça? Como é sua decoração? Que cores foram utilizadas? Há poucos ou muitos detalhes pintados. Quais você consegue ver? Observando essas características, você acha que ele pertence ao período pré-clássico ou ao período clássico, pessoal? Como foi dito anteriormente, os vasos maias passaram por uma série de evolução. E ao final da civilização, apresentavam formas e decorações elaboradas, como é o caso desse vaso, que é do fim do século XII e início do século XIII, que é o período clássico, que mostra um líder ricamente adornado, tá gente? Além de estar presente nos vasos de cerâmica, a pintura maia também se destacou nos murais. Na sua opinião, o que a pintura desse mural representa? Como são as roupas usadas pelas pessoas retratadas? Que cores você identifica nessa obra? Geralmente, as pinturas murais maias traziam temas ligados principalmente à religião e à história da civilização, com uso de muita cor e detalhamento dos costumes, isto é, de vestimentas e acessórios. É o que vemos na pintura mostrada nessa imagem, o que retrata uma cena característica da pintura e da cultura maia. Outro trabalho artístico de destaque dessa civilização era aquele feito com jade, que é uma pedra preciosa que os artesões esculpiam para criar placas ou colares de conta. Vocês podem observar na imagem aí. A civilização maia já estava em declínio quando os espanhóis chegaram à América. No entanto, nem o declínio, nem a dominação europeia fizeram seus povos desaparecerem, pois, ainda hoje, em algumas regiões do continente americano, há uma parcela significativa da população que é descendente dos maias. Os registros arqueológicos indicam que a ocupação asteca, na região que hoje pertence ao México, ocorreu de 1376 a 1521. Os astecas aproveitaram um largo para construir a cidade de Tenochtitán, a capital da civilização. Ergueram prédios, tanto nas terras à margem, quanto nas pequenas ilhas que construíram nesse lado. Com algumas influências maias, os templos astecas também eram construídos sobre plataformas piramidais, como podemos observar na imagem. Assim como na civilização maia, as esculturas astecas eram feitas de um único bloco de pedra, mas apresentavam formas mais estilizadas, como na imagem, que podemos observar. Os astecas dominavam a metalurgia, diferentemente dos maias, que não trabalhavam com metal, por falta de matéria-prima na região. O que você acha que é essa peça? Para que ela serve? Que figuras estão representadas nessa modelagem em ouro? Elas são parecidas ou elas são idênticas? Essa peça é um colar de ouro asteca, formado por uma série de figuras de rãs, que ficavam presas por um único fio. Esse tipo de acessório com figuras de animais era muito usado pela nobreza asteca. Mas, apesar de todas as rãs terem formatos e tamanhos semelhantes, elas não são idênticas. Se você observar atentamente as figuras, você vai notar que há pequenas diferenças entre elas. Isso acontecia porque cada parte de uma peça era moldada individualmente, uma a uma, como é o caso dessas pequenas rãs. Por volta de 1521, os espanhóis dominaram e destruíram Tenochtitán para formar uma nova cidade, hoje conhecida como Cidade do México. Esse episódio marcou o fim da civilização asteca. Em torno de 1438, a civilização inca ocupou a Cordilheira dos Andes, no qual hoje estão os países como Peru, Bolívia e Equador. Como os astecas, os incas também ergueram suas construções ao redor de um lago e, diferentemente dos mais, não desenvolveram um sistema de escrita. A arquitetura inca era simples, mas monumental, de grandes proporções. Era mais funcional que decorativa, ou seja, as escolhas na arquitetura respondiam a determinada função. Seus edifícios, construídos por meio de preciosos encaixes de pedras, constituíam desenhos no chão de forma oval ou xadrez, como vocês podem observar na imagem. Muitas peças de cerâmicas incas foram preservadas. Alguns exemplares apresentam muita cor, outros se destacam por motivos geométricos e uma combinação de cores mais simples. Vocês podem observar essa imagem. Qual é o formato dessa cerâmica? Ela lembra um vaso de alguma civilização antiga, sobre a qual você já estudou? Qual será? Será que esse objeto servia para transportar algo? Por quê? Que formas e cores há em sua pintura? O que há na região central da peça, logo abaixo do pescoço, com o que ela se parece? A cor também esteve muito presente nos tecidos fabricados pelos incas. As roupas na civilização inca tinham tanta importância quanto joias de ouro e prata. Isso significa que as roupas eram muito valiosas nessa civilização? Sim, elas joaliam tanto que a compra de uma peça ou seu uso era controlado por instâncias políticas. Quando um imperador inca queria apresentear alguém por serviços prestados ao Estado, escolhia entre joias e roupas, como vocês podem observar na imagem. Como você acha que essa peça de roupa foi feita? Consegue notar a costura? Ela é vestida pelas pernas ou pela cabeça? Que parte do corpo ela cobre? Quais são suas cores? Essa peça de roupa se chama túnica. A da imagem, em especial, foi feita com um dos mais valiosos tecidos incas, com finos fios de algodão e pintura em friso, formado por figuras geométricas coloridas. Assim como os aztecas, os incas trabalhavam com metalurgia e produziam peças de prata e de ouro, tanto para decoração quanto para serem usadas em cerimônias religiosas. Vocês podem analisar a imagem. Que forma tem essa estatueta? De qual material você acha que ela foi feita? Consegue imaginar o motivo de sua fabricação? Estatuetas incas de forma feminina como essa foram encontradas em grande quantidade. Eram produzidas martelando-se placas de ouro. Usavam-se cinco peças avulsas, que depois eram soldadas. Dois pés, uma peça que formava as virilhas. Na vão das pernas, uma peça que formava as pernas, o tronco e a cabeça. E o cabelo, com os braços cruzados na altura do peitoral. Sua expressão facial é séria de lábios cerrados. De acordo com os estudiosos dessa civilização, essas estátuas eram usadas como oferendas em agradecimento à expansão do Império Inca. Em 1533, os espanhóis dominaram Cusco. Depois disso, destruíram a maioria de suas construções. Dizimaram a população nativa e escravizaram os indígenas sobreviventes, pondo fim à civilização Inca. Assim também concluímos a unidade 1 do livro 3. Lembrando que estamos no livro 3. No plural, eu vou deixar as atividades que vocês devem realizar como parte desse capítulo. Certo, gente? Contando que agora estamos somando as notas para a terceira unidade em artes. Beijos!